Shut up and sit down os tempos do seu efeito Voas sol e o mar com as asas que eu te dou dizes-me a cantar assim que eu sou lutar para ti ver o que és lutar-te nos olhos com o olhar dizendo lutar para ti ver o que és lutar te nos olhos com olhares de desejo eu não tenho nada mais para te dar esta vida sem dois dias e acordar das histórias de cantar das histórias de cantar Márcio do 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 se assim faltar a festa na tua bancada eu faço a minha última jogada limar-te um bolo com a minha mão eu quero passar contigo a sudada na rua toda a hora regalar perguntar como é que consegui o 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